Bem-vindos à nossa oitava aula do curso Bandolim em Oito Passos. Meu nome é Vinícius Nicoletti. Vamos conhecer um estilo musical que é oriundo lá de Pernambuco, que é o frevo. E a música que eu trouxe para apresentar para vocês se chama Terceiro Dia. É do grande José Menezes. É um músico muito conhecido por ser multi-instrumentista. Então, é aquele cara que pegava qualquer instrumento de corda, guitarra, bandolim, viola, caipira, banjo, violão tenor, cavaquinho. Ele tinha gravações deles espalhadas aqui no Brasil, tocando todos esses instrumentos, inclusive fazendo grandes trilhas para programas de televisão, como o programa do Chacrinha, o programa dos Trapalhões. E essa música, Terceiro Dia, é tanto do José Menezes quanto do Geraldo Costa. Então, o José Menezes fez a música e o Geraldo Costa fez a letra. E só para explicar um pouco do contexto do que é essa música, ela é uma canção que fala sobre o final do Carnaval. Então, é o terceiro dia de festa, aquela comemoração que os folheões já estão todos tanto felizes de estar comemorando, mas também tristes porque já vai terminar o Carnaval. Música 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 Isso aí pessoal, então essa foi a nossa última aula do curso Bandolim Oito Passos Nível Intermediário. E a jornada pelo Bandolim ainda continua, né? A gente teve as aulas com o professor Nando ano passado, agora as aulas comigo e vocês vão ver que o assunto é muito extenso ainda. Eu escolhi só três músicas, uma para representar cada estilinho do repertório, tem bastante coisa para a gente ver ainda pela frente. E fiquem sempre ligado aqui no canal do Guri, porque tem bastante dicas boas, não só de Bandolim, mas também de qualquer outro instrumento que você queira aprender. Não só também de corda, tem de tecla, de sopro, de percussão. E se você se interessar por fazer uma aula presencial de Bandolim toda semana, entrar no nosso site que com certeza vai ter um polo de ensino nosso pertinho de você para se matricular. Um grande abraço pessoal, até uma próxima vez. Música